Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tendo comigo pensado, Deus é brasileira e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Eu abro minha boca, o pessoal já sabe de onde eu sou, né? Tipo, de qual estado ou pelo menos já sabe que eu sou do norte ou do nordeste, já sou do longe Eu ia falar para os meus amigos, para os meus parentes, para a minha família Que eu ia para o Rio Grande do Sul, minha família que eu falo além de mãe e pai Enfim, então a primeira pergunta é Mas por que você vai para aquele estado? É tão preconceituoso Mas tu vai para o Rio Grande do Sul, tu tá louca, tu vai sofrer preconceito Então tipo, as pessoas não diziam Bah, que massa, tu passou no federal Poxa, tu vai mudar de estado, tu vai para outro estado muito distante Não, a primeira pergunta era essa Tá louca, você vai para o Rio Grande do Sul, você vai sofrer muito preconceito Então eu estava preparada para sofrer realmente esse baque aqui dentro da universidade Por mais que você não esteja preparado para sofrer Mas você, talvez você diga Eu vou passar por isso Eu sou gay, negro, afeminado Então pesa algumas coisas mais E aqui infelizmente no Sul A questão racial é um pouco mais acentuada Eu tive um pouco de medo no começo Porque era um estado totalmente diferente Mas já tinha sido alertado por alguns amigos Que já conheciam o Rio Grande do Sul E eles já tinham vindo aqui, eles falaram que algumas coisas seriam mais explícitas Como racismo, porque é uma parte cultural ainda Não que em outros estados não tenham Mas aqui é um pouco mais explícito por causa da construção cultural que eles têm Eu tive um pouco mais assim Recentemente um episódio que eu não gostei muito Foi na questão de uma palestra Que uma mulher veio dar aqui Na universidade E aconteceu de ela desvalorizar totalmente a luta contra o racismo Colocar como se não fosse uma questão importante Eu acho E a gente foi silenciado por alguns profissionais de dentro da universidade Por essa mulher Então eu acho que não é legal Porque como são coisas que nos afligem A gente deve sim mostrar a nossa opinião Indignação com esse fato que ocorreu dentro da universidade Eu continuo enfrentando todos os desafios E chegar na minha tão sonhada vitória Bom, aqui eu não sei nem como eu estou falando Na verdade aqui na própria universidade De Frederico Westphalen É uma universidade pequena Com alguns cursos E esses cursos são bem diferentes entre si São bem distintos E eu acho que deveria ter uma maior interação E... Como é que se diz? Maior interação mesmo assim, sabe? Eu acho que uma forma das pessoas se permitirem mais se conhecer E começarem a se unir mais Até dentro da própria universidade Que é uma universidade pequena Se for para comparar com o campus de Santa Maria Então eu acho que a universidade ainda peca um pouco Nesse sentido de trazer mais trabalhos Que visem mais essa questão de diversidade De trabalhar um pouco mais disso Está crescendo, tem mais A gente sabe que vem gente Cada ano vem gente de outros estados e tudo mais Depois que abriu o Sisu Para vir para... Para trazer os outros estados para cá Mas eu acho que ainda peca um pouquinho Em relação a essa questão do trabalho com a diversidade De fazer mais movimento Trazer mais eventos para cá Para levar para a universidade Eu tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Meu pior tinha razão Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Se isso é sobrevivência Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi No fim permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Tchau.